Olá, eu sou o Pedro Siqueira e estou aqui para lhe fazer um convite. Dia 31 de maio de 2020 é dia de Pentecostes e eu gostaria de convidar você para participar de um terço live. Teremos então o terço de Pentecostes, dia 31 de maio de 2020, às 16 horas, horário de Brasília, às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Para participar, você deve estar inscrito aqui no canal. Para se inscrever é muito fácil. Para se inscrever aqui no canal é muito simples. Você vem aqui no meu canal, Pedro Siqueira, clica aqui no inscrever-se e pronto, já está inscrito. Vem aqui na sinetinha, clica na sinetinha e aciona todas as notificações. Assim você está inscrito, sinetinha ativada. Então, sempre que eu estiver live, ao vivo, aqui no canal, você será notificado pelo YouTube. E sempre que houver vídeo novo aqui no canal, você será notificado pelo YouTube também. Então, te espero no dia 31 de maio de 2020, 4 horas da tarde, horário de Brasília, para o terço de Pentecostes. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho